Música Aumenta o volume do seu rádio e se segure na cadeira Porque as informações da Copa do Brasil vão sobrar pra você Direto do estádio regional Eli Davis Copa do Brasil 2023 Jogo único desta quinta-feira De um lado, o tricolor da cidade Canção Maringá Futebol Clube Contra o Sampaio Correia Futebol Clube de São Luís do Maranhão Baterão do Maringá, tem espaço, levanta o propaganda do gol O pessoal goleiro está sem goleiro É pra fazer Gol Gabaringá Futebol Clube de São Luís do Maranhão 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 Futebol Clube de São Luís do Maranhão